Mano, o D5 meu aqui tá ridículo O D5 é entrega de pacote, tá ligado? Tipo, às vezes você atira, atira, atira Você dá hit no cara, mas conta Tipo, cada 10 hit que você deu no cara Conta 2 Dá pra chegar lá, né? Dá, tipo assim O D5 é assim, entrega de pacote Tipo, você acertou 10 10 tiro no cara, né? Mas tipo, no servidor mesmo, contou Como se fosse 2 Aí o cara vira e faz Mata você igual um Um bote Olha, eu pinguei subindo de novo O pinguei tá alto Eu tô com 15, 13 de pinguei Eu tô com 40 Ah, mas às vezes você tá com um pingue alto, mas se eu desci aqui tá bom, mano Tem cara aqui com nós Tem, tem, tá bem aqui comigo Onde tem? Eu vou ver se pegou um ali, tem mais alguém em cima Tem Opa, do meu lado aqui Tá subindo o esquerdo do L Vai, deixa eu pegar arma logo Tem um cara lá embaixo também, pessoal, avisando Ente de trap não é ali aí, bro Não fica caçando o cara, não Cadê esse cara? Tá em cima aí, tá? Acabou de morrer Acabou de morrer A gente tem um Agora eu prego Não, eu matei um aqui O meu escorpio aqui O cara é do hot Desceu Desceu Tô vindo atrás Tá indo pro brabo aí É o meu machinão Aí Batei no ar Batei no ar Batei no ar Pegou a tag do amigo Tô desceu as duas tags pra lá Uau Tô com duas placas vermelhas O que que é? Tô com duas também Não quero uma Boa, tô sem a placa nenhuma Ô Luiz Ô três preta aqui também Você que tá falando Luiz Chiro, não é? Não, pô é o Barrão É o Barrão Eu, pô Barrão Tô aqui atrás aqui, ó Ô Luiz Luiz Chiro, mano Você O Luiz acho que não tá no No grupo do WhatsApp, tá? O Barrão tá Eu tô Eu tô O люблю Eu tô Esses caras vão viver de novo aí Eu vou pegar na tag É O helicóptero lá atrás É, de voz, ele foi ótimo, eu tô começando. Tô claro, embaixo também. 3, desculpa, 3. Caiu no meio, ninguém caiu aqui? Tomar no cu, velho. Eu não matei ninguém pra tirar o vitor. Tomei posse. Derrubei um lá. Então fechou. Fechou, fechou. Acho que foi, fechou, fechou, matou tudo, matei tudo. Levanta. Boa. Eu vou pegar esse L e fui matar. Caiu no meio dos caras, cara. Caiu no meio, caiu no meio dos caras. Fizeram uma suruba. Tem uma parada aqui de sniper, de sniper lendário aqui, viu? Fizeram uma... Eu vou levar duas então, que eu tô com uma já. Vou carregar as duas. Fizeram uma suruba. Dois atirador especialista aqui. Eu achei que ninguém... Eu só dei a maldinha. Não, mas eu achei que ninguém tinha dropado lá. Opa, opa. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Opa, pegou. Voltou. Voltou, meu. Eu posso aqui. Tá bem aqui, ó. Em cima da casa. Bem em cima. Não tô vendo, mano. Em cima da casa sou eu. É dentro da janela aí, ó. Bem em cima aí. Eu vi ele na janela. Nessa casa amarela aí, ó. Pior que nem... Do 97. Dentro da janela lá. Pra cá, tu disse? Isso, bem aí. Na tua frente aí, ó. Ó lá, ó lá, ó. O cara tirando ele lá. Ó lá, ó. O drone. Caralho. Boa, boa. Isso aí mesmo. Boa. Tá o direto? Pior coisa pra ele ter acontecido era essa. Vem pra cair o direto. É, eu tô sem médico, mano. Então já era. Tem que esperar cair a tag aí pra você ir buscar depois. É. Cancelar aqui, pegar o L e entrar pra vocês. Isso. Ah, tô só com o AK aqui. Se eu voltar aqui no drop aqui, eu vou cair aqui no meio da pista aqui. O AK save vai ficar longe pra caralho. Eu vou pegar o L. Tem um atirador especialista. Quando você voltar, pega os atiradores especialistas. Eu vou deixar aqui no chão aqui. Ah, os caras caíram aqui pegar o L. Eu peguei primeiro. Pega a tag aqui, pô. Ô, bravo. Tem um L aqui. Eu tô indo aí. Tem um atirador especialista aí, ó. Dois. Beleza. Pega o Luiz, não. Não, tá. Pega o Luiz. Bicho, é ruim até pra morrer, hein. Que demora. Não, não. Cai aí pra nós. Anda logo, né? Pega a tag e ajuda a voltar para a guerra. Pega a tag. Pega a tag. Peguei um drop ali. Eu tiro o Prestige, mano. Vamos descer. Fecha a minha tag já, bravo. Tô aí, com certeza. Tá tranquilo. Ah? Ah, os drops de arma caem lá em cima, gente. Tem bala aí pra me passar, Arnack? Tem bala aí? Não tem, velho. Vamos lutear aqui em Kill House, se for. Ó as armas lá, gente. Caí dois drops de arma. Vamos lutear essas casas aqui, ó. Vocês estão de helicóptero? A gente vai pra dormitório lá. A gente se encontra lá. Então, eu vou lá pro drop, então. Ele já tá aberto aqui, velho. Ah. O drop está chegando. Se vocês melhoriam, estão abertos. Os caras já vão ter luteado também, bro. Ó o cara aqui, velho. Ih, eu me tortei, nega, aqui, ó. Nossa, tem um cara ali, velho. Quase me matou, mano. Na casinha que eu tava lá, Nernag. Ó a treta cantando aí embaixo. Tá lotada de players, velho. Tá uma merda aqui. Eu vou ir na pé pro drop aqui. Viu, mas tem loot pra tudo, viu? Tem? Tem player tudo. Tem lado aqui, velho. Caralho, achei um carro aqui. Eu caí dormitório aqui. Tem uns malucos aqui, velho. Não, eu tô indo de carro. Eu tô indo pro drop de arma. Vou sair vazado daí. Sai daí. Os caras aí. Tem outro drone aqui também. Tem um squad aí, Nernag. Eu sei. E, Nernag? Não sei como sair. Quebrado meu L. Tô de carro aqui, Nernag. Atrás de você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô atrás de carro, atrás de você. Vambora. Vambora. Cheguei na hora boa, hein, Fih? Drop, drop aqui. Esquerra, esquerra. E aí, dá tempo de pegar? Claro, pô. Os caras tão muito longe pra atirar. Pega o tremor de sniper aqui, ó. E o 20 sniper também. É o que eu posso terminar. Vem, beleza. Fala, vocês estão. Tá aqui. Tão aqui no drop do trem. Tá vendo pra vocês. Eu já tenho que dar a volta por ali. Nossa, esse cara é ruim pra dar. Pô, eu vou, tem player, velho. Eu não vou, não tem arma, não tem nada. Já limparam tudo. Olha lá, eu não encontro nada. Eita, foda. Olha lá, eu não encontro nada de arma. De bala. Arma, eu tô com arma, mas não tenho bala. Bala leve que eu tinha, dropei lá no meio do nada, velho. Olha lá, bala que eu não quero, eu encontro. Aí, juntamos com o Luiz aqui, hein. Vamos descer a pé aqui. Bora, bora, Luiz. Tá, não é dois snipers? Eu acho que dá boa. Eu tenho 25 barra 40 e 3 placa preta. Agora achei bala com a de uma azul aqui. Vocês estão vindo pra cá? Do que que vocês estão aí? Não, tem um carro aqui perto. Tem um carro aqui perto. Tem dois carros aqui perto. Mas era um carro de dois lugares, velho. Vai ter outro lá atrás de quatro. Agora achei um monte de loot aqui, hein. Aqui é o Lugotor. Acabei de achar uma moto aqui também. Nossa, que tá cheio de loot, velho. Achei Snow. Esse carro lá, droga. Tem um carro dando tiro de AK aqui. Tem um Snow que perde mim aqui? O cara tá camperando na janela. Peridinho. No mínimo dois. Eu vou ir pra vocês. Soltou os cachorros ali daquela casa ali, ó. Dois escorts trocando aqui, olha. Dois escorts trocando aqui. Peguei três aqui. Caralho. É bravo. Eu tô me nas costas, velho. Brabo demais. Fora da safe no drop. Tô vendo lá. Tô vindo devagarzinho aqui, viu? Alguém entra e acha um carro aí depois. Para deitado no drop. Tem carro lá onde a gente saiu. Chegou um carro inimigo aí, ó. Eu vou pegar a minha sniper aqui. Fechou longe, hein? Fechou, já era. Já era. É só a próxima. Tô indo pra vocês, velho. Beleza. Tô arranjado um carro, tomo gold. Tô todo novo. Não tem mais arma desse drop aqui. Algum desses caras tinha sniper aqui? Não vi, mano. Eu vi que eu não peguei uma 117 só. Tem um cara com a QQ9 aqui. Tem cara voltando aqui, ó. Ouro negro. Q9, ouro negro. Só um veículo ainda não, Brabo. Não, não tem usando esse cara. Agora tem. Trapelou algum maluco aqui. Caraca, tô subindo morro muito rápido. Caraca, tá subindo morro muito. Cacou uma arma de trap... Tô explicando... Caraca o terminal quase prato. Caraca o carro. Caraca aqui, só que tá saindo fora. Tem munição de sniper aqui, ô, Barrão. Ahn... Beleza. Bora entrar safe. Se alguém achar um carro aí também, faz a boa. Tem carro... Aqui, ó. Tem um carro de dois lugares e tem uma moto aqui em cima. Que tu achar pra entrar, já acabou. Tem cara aqui comigo. Aqui, peraí. Vou fazer a boa nele aqui. Aí, ó. Tem um veículo pra cá. Passou. Do outro lado. Bora, rapaziada. Entra safe. Tô de novo, mano. Se quiser pegar aqui, ó. Puxar a aéreo aqui, ó. Também tô de novo. Pega essa moto aqui que eu tô de novo. Dropa, dropa a moto. Deixa eu entrar na moto, não sei. Mete o pé, rapaziada. Ó o carro aí, ó. Ó o carro aqui, ó. Vamos agrupar, não adianta ir sozinho, não. Pistolinha. 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 Não, droga. Vai mesmo, cara. Aff. Não, droga. Droga, droga. Tem aqui pra... 50. Tem um maluco já cá. Dei mil e quatro, quer dizer. Ó, tem um maluco aqui atrás, ó. Dois caras aqui atrás de mim. Boa, bro. Matei um. Tem outro aqui. Tem um land drop, cuidado. Do maluco ali atrás que eu derrubei um ali já. Tô rilando. O cara tá desesperado aí, velho. Cuidado. Vai ter que atravessar, vamos atravessar esse rio aí. Tem uma moto aqui pra quem quiser carona. Ó, caiu o PQD aqui, ó. Embaixo da ponta aqui, ó. Tem uma squad aqui, ó. Tá aqui comigo aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. O caminho da 6. Tem cara aqui atrás de mim aqui, mano. Eles devem estar vindo atrás aqui. Tô, tô perto de vocês aqui já, cheguei. Colei já aqui. Vem, Sherman, você tá sozinho. Vamos atravessar. Vamos atravessar esse rio aí. Vamos atravessar logo aqui pela ponte. Ponte, ponte, ponte. É, vamos atravessar, vamos atravessar ponte mesmo. Aqui é correio, 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 correio. A área de sessão está em cima. Vamoseras, vamos atravessar, olha. Vamos pegar esse high ground, aqui, ó. Ó, o cara, ó, cara aqui, em cima ó. Eu vi. Em cima, lá. Eu vi. Já era, filho. Já era, filho. direto? Foi. Ó, tem uma arma de drop nele ali, ó. Um AK. Só pra nós ficar na negativa agora. Vamos manter a negativa. Os caras vão ter que atravessar lá, ó. Aqueles caras que estavam atirando nós da esquerda lá. A gente vai pegar esse drop aqui, ó. Tô com o smoke. Tem um AK aqui, ó. Os caras vão vir pra esse high ground aqui, ó. Vamos pegar esse high ground aí. O AK é um batedor. Tem um recuo, vem. Não, apesar que vão ficar aqui, ó, no que nós estávamos. Vem aqui, recua, recua. Ó, a placa aqui também, hein. Não, recua. Vem pra cá, ó, lá, é... Vem no que eu tô aqui, ó. Aqui nós tem um... Ó, os caras caram a minha trepa aqui. Tamo comigo. Calma, 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 calma. Taquei o mecânico. Muita gente. Recua. Só mais um. Recargando. Boa, rapaziada. Lá, subi no morro. Cadê, cadê, cadê? Morro de frente. Morro de frente que nós... Que nós queria ir. Morro de frente que nós queria ir. Tô trocando lá. Boa, 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 boa. Deixa eu pegar negativo aqui. Tô rilando, tô rilando. Deu uma dura no cara lá. Dei capa dele lá. Vamos rushar, vamos rushar. Eu vou fazer o lado baixo aqui, você distrai os caras, se der. Beleza. Come granada, beleza, lá. Come granada. É quatro contra três. Cuidado, cuidado, Reynard. Vai morrer, não vai morrer. Granada. Boa. Calma, calma. Vou só mais um, rapaziada. Jogamos fino. Granada deu dano dele aí, hein? Vou aqui atrás, hein? Na faca? Na faca! Arriscado, hein? Na faca! Mas tem que ir todo mundo junto pra cima. Não pode ir um por um. Oh, aqui comigo. Me deu dano aqui, já. Me deu dano. Tá de... Na faca, na faca, na faca, na faca. Puxa, ele ganhou na faca. Não vou nada. Faca o quê? É? Na faca, ele ia tomar a faca não. Tem que correr, velho. Tem isso aqui que você tem que fazer ele correr dele, velho. Vamos na faca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.